Música Olha Gui, meu pai, o que estás fazendo? Depois que fores é difícil de voltar Aceita um pinto e continuas remoendo Eu sonho o osso desse rancho abandonar Olha Gui, lá no povo é diferente E certamente faltará o que tens aqui Eu só te peço não esqueça tanto a gente De vez em quando manda uma carta guri Se vais embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente e não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho meu rapaz Se vais embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente e não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho meu rapaz Olha Gui, pra tua mãe, cabelos brancos E pra este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores, pega o zanho pra enfrentar Olha Gui, leva os pobres de reserva Pega uma erva pra cebate o chimarrão E leva o chá que quer pra ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Se vais embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente e não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho meu rapaz Se vais embora, por favor, não te detenhas Siga-se em frente e não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho meu rapaz Se vai embora, por favor, não te detenhas 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 Obrigado.